CIDADE DE ENCANTO És tu, ó Diana Tecido o teu manto Em frágil filigrana Vielas estreitas Palácios solares És história e rio de memória Sobre os teus altars Espelhas saudade Vestida de luz De Santa Luzia Viana vigia A cidade de luz Viana menina Do vento e do mar Aos teus pés Beleza que chama O rio que abraça o mar Menina de luz Cidade de luz Cidade de vida És tu, ó Viana A mais colorida Viana de perto Ou distante Nascido em teu ventre Serei para sempre Teu fiel amante Trajada de noite Trajada de noite Em prata lua Aos teus pés Aos teus pés Beleza que chama Aos teus pés Beleza que chama O rio que abraça o mar Aos teus pés Aos teus pés Aos teus pés Aos teus pés Abonad 으 o Aos teus pés Aos teus pis Baix B Amém O que é isso?